Se você está procurando uma maneira de fortalecer e aumentar seu peitoral, então você está no lugar certo. O peito é uma das áreas mais populares do corpo para treinar. Não importa se você é iniciante ou um atleta experiente, este vídeo é para todos aqueles que desejam alcançar seus objetivos e conquistar um peitoral que chame a atenção de todos. Prepare-se para suar e se esforçar, porque aqui está tudo o que você precisa saber sobre como crescer seu peitoral e alcançar o corpo dos seus sonhos. Vamos lá! Supino inclinado Deite-se em um banco inclinado com um ângulo de cerca de 30 a 45 graus. Agarre a barra com as mãos ligeiramente mais largas do que a largura dos ombros, com as palmas voltadas para frente. Levante a barra e abaixe até que toque seu peito na altura do mamilo. Em seguida, empurre-a de volta à posição inicial. Supino reto Deite-se em um banco plano, com os pés apoiados no chão. Agarre a barra com as mãos ligeiramente mais largas que a largura dos ombros, com as palmas voltadas para frente. Levante a barra e abaixe até que toque seu peito na altura do mamilo. Em seguida, empurre-a de volta à posição inicial. Crucifixo inclinado Deite-se em um banco inclinado com um ângulo de cerca de 30 a 45 graus. Segure halteres com os braços estendidos acima do peito e com as palmas das mãos voltadas uma para a outra. Abra os braços em um arco amplo, abaixando-as para os lados até que os halteres estejam alinhados com o nível do peito. Retorne os braços à posição inicial, mantendo um leve movimento de flexão nos cotovelos. Crucifixo reto Sente-se em um banco com encosto. Segure halteres com os braços estendidos acima do peito e com as palmas das mãos voltadas uma para a outra. Abra os braços em um arco amplo, abaixando-os para os lados até que os halteres estejam alinhados com o nível do peito. Retorne os braços à posição inicial, mantendo um leve movimento de flexão nos cotovelos. Crossover na polia alta Posicione-se em frente a uma máquina de polia alta e ajuste as alças para que fique na altura dos ombros. Pegue as alças e dê um passo à frente, mantendo um pé à frente do outro para obter estabilidade. Com os braços levemente flexionados, traga as alças em direção ao centro, contraindo os músculos do peito. Em seguida, retorne à posição inicial. Gostou dos exercícios para peito? Se sim, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Além de ter um peitoral desenvolvido, também é importante construir braços fortes. Por isso você não pode perder o vídeo com dicas para crescer os braços rápido. Para assistir, é só clicar no card que está aparecendo aí na tela. E se você está procurando por suplemento barato, confira no link da descrição os melhores preços do Brasil.